Olá pessoal da Voz do Campo, nós estamos aqui com a meteorologista Stael, diretamente do terceiro seminário Voz do Campo. E a Stael conversou conosco na manhã da sexta-feira e comentou aqui com a gente sobre um efeito que preocupa e muito os produtores rurais, que é o laninha. Stael, conta um pouquinho pra gente como que são as perspectivas agora pra essa próxima safra que, vamos dizer assim, a gente teve uma última safra de milho que o Brasil teve que importar milho agora, a soja, o Brasil é um grande produtor de soja. Como que está esse cenário que o produtor depende e muito da questão climática pra conseguir ter uma boa rentabilidade, uma boa produtividade? Pois é, a gente tem aí um cenário realmente de risco. Primeiro falando do milho, que é a primeira cultura que está sendo, está numa fase de tomada de decisão. Os últimos anos tiveram um grande desafio que foi a G.A. da Tardia e, infelizmente, o cenário é favorável que isso aconteça de novo no mês de setembro. Nós temos aí realmente essa transição, o El Ninho ficou pra trás, nós estamos numa fase realmente de transição entre neutralidade sem influência de fenômenos climáticos e o Laninha em desenvolvimento. O Pacífico já está frio há quase cinco semanas consecutivas, então tudo indica que a gente vai desenvolver o fenômeno nas próximas semanas já no curto prazo. E tendo essa condição, esse sinal de resfriamento no Pacífico, o primeiro impacto nessa época do ano realmente é estender a atuação do frio e isso aumenta o risco da geada, então, para o mês de setembro. Outubro já diminui muito essa possibilidade, talvez mais pro extremo sul do estado, já não chegando às áreas aí do centro, do planalto, das missões. Então, primeiro esse risco pro milho, que infelizmente existe. Pensando já em termos de soja e também pro trigo, né? Dependendo do trigo, a geada tardia também pode ser um problema. Pensando em soja, ano passado o grande problema, a grande dificuldade foi o excesso de chuva que atrasou o plantio. Em termos de arroz também, foi uma cultura muito prejudicada pelo excesso de umidade de chuva. Houve até replantio em algumas áreas. Houve dificuldade depois na colheita e acredito que essa dificuldade não se desenha para os próximos meses. A gente vai romper com essa sequência realmente de meses chuvosos. Agora, o que preocupa, num primeiro cenário, de setembro a outubro, é o risco maior de temporais, que podem trazer chuva concentrada, vento forte, ocorrência de granizo, em consequência do resfriamento do oceano Pacífico. E a partir de novembro já um regime de verão, de chuva mal distribuída, de chuva irregular, de chuva falhada, tendo intervalos às vezes de 20, 25 dias entre uma chuva e outra. E dependendo aí da região, da cultura, isso pode representar aí um impacto importante na produtividade, naquela fase de enchimento de grãos, ali pegando de janeiro em diante, principalmente. Então, tivemos três anos confortáveis, três verões confortáveis em termos de chuva bem distribuída, em termos de chuva na hora certa para a soja, principalmente. Super safras, realmente, anos muito bons. Ter um quarto ano consecutivo seria muita pretensão, realmente. É muito difícil disso acontecer, mesmo que não tivéssemos um cenário favorável à laninha. Em termos de laninha, é importante ressaltar, não tem nenhum prognóstico indicando para um episódio forte. A maioria, aliás, fica dentro do campo de uma laninha fraca, então, proporcionalmente isso, os impactos no clima devem ser nessa dimensão, mas, realmente, trazendo uma irregularidade muito grande na chuva e esse espaçamento da chuva. O que preocupa, e talvez o que seja mais decisivo, é de como é que vai ser a chuva agora, entre setembro e outubro, se vai ser suficiente para abastecer os rios, os mananciais, para a gente ter uma base, e também as lavouras, o próprio solo em termos de umidade, para nos dar uma base de sustentar as lavouras nos meses de verão mesmo, com essa irregularidade. Então, acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que vai significar esse impacto, contabilizando a chuva de setembro e outubro e observando o que choveu em termos de volume e como é que foi isso distribuído. Mas é um ano de risco, esse é fato. É um ano de risco, inicialmente pelo frio tardio e, num segundo momento, pela escassez de chuva, que em algumas áreas poderá ser um risco muito alto. Então, você diria que... Do produtor pensar, talvez, numa irrigação, pensar num planejamento, isso já deveria ser uma rotina, né? Mas, agora, mais do que nunca, isso mostra que é uma permanente. Exatamente. É uma necessidade e tem vários... O agricultor está acostumado a passar por tudo isso, né? Então, é um risco alto, realmente, é um desafio muito grande, né? Plantar aqui no Rio Grande do Sul e é um desafio que tem tido sucesso, né? Tamanho é a nossa produtividade. Aí, no cenário nacional, a gente tem uma produtividade muito importante. Mas, de fato, é um ano que vai ser um ano difícil, eu diria, né? De desafio, o agricultor está acostumado, mas vai ser um ano difícil porque vai se trabalhar com uma variável importante que é a chuva, né? No passado, a gente teve abundância, então, se driblava de uma outra forma. Agora, esse ano, se faltar, e se faltar muito cedo, aí, realmente, fica difícil até a irrigação, né? Se a gente não tiver um aporte inicial, agora, em setembro e outubro, que a gente já vem de três, quatro meses de chuva muito irregular, né? Então, acredito que vai ser um ano mais difícil em razão disso. Se a gente tiver setembro e outubro de bastante chuva, acho que a gente consegue superar com menos dificuldade. Agora, se não acontecer essa chuva em abundância, entre setembro e outro, mesmo que seja num cenário de temporais, a dificuldade vai ser maior. E pensando num cenário mais macroeconômico do Brasil, né? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, as novas fronteiras, Bahia, como que estão as previsões dos próximos meses? Quando a gente pensa em nível de Brasil, está tudo correlacionado, né? A atmosfera não tem divisão geográfica. Então, na medida em que começa a diminuir a chuva por aqui, isso vai ser compensado e distribuído em outro ponto. Então, provavelmente, a situação chuvosa, que começa entre novembro e dezembro, geralmente nessas regiões sudeste e já o sul do nordeste, que seria a região da Bahia, pode começar mais cedo esse ano, que não chega a ser uma má notícia. Então, e a região do centro-oeste também, alguns prognósticos chegam a indicar excesso de chuva um pouco mais cedo. A gente tem em janeiro muita chuva, fevereiro, mas a gente poderia ter nesse ano, final de novembro e dezembro já tendo esse excesso de chuva. Então, talvez tenha que ter uma tomada de decisão importante para que essa chuva não seja tão prejudicial. Então, para aquela região, a chuva chegando mais cedo, dentro, talvez, aí acima da média, com períodos de excesso, inclusive na região produtora da Bahia, oeste ali, sul da Bahia. Então, tem que contar com essa possibilidade, né? É um cenário também diferente para eles, que não estão acostumados com esse tipo de situação. Então, é um ano bem diferente, realmente, de desafio para todos, né? Não tem jeito. Então, a ordem, tanto aqui quanto para o oeste da Bahia, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, é planejamento e planejamento, né? Então, tá, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!